Aqui no Hora da Família, aqui na Rede Vida de televisão, eu prometi pra vocês e vocês vão ver que voz, que simpatia e que trabalho bonito do Fabiano Ferreira. Canta pra gente, Fabiano! Que possamos nos colocar na total dependência de Deus, sabendo que Ele é o dono de tudo, o dono do tempo, o dono da nossa história e que não somos nada sem Deus. Dependemos de Ti, Senhor, a cada instante, a cada dia. Eterno Deus, sublime és, és Criador infinito em poder. Em Tuas mãos se encontram amor e graça, como poder retribuir. Os céus proclamam Tua glória e os meus lábios Te louvam pelo que és. E se eu duvidar, Tu me mostrarás que dependo só de Ti e do Teu amor por mim. Eterno Deus, sublime és, és Criador infinito em poder. Em Tuas mãos se encontram amor e graça, como poder retribuir. Os céus proclamam Tua glória e os meus lábios Te louvam pelo que és. E se eu duvidar, Tu me mostrarás que dependo só de Ti. Que dependo só de Ti, Jesus, que dependo só de Ti, Jesus. Só de Ti e do Teu amor por mim. Olha aí, que beleza! Fabiano, deixa eu mostrar o CD aqui, olha que bonito o CD. Fabiano, obrigado, obrigado por ter vindo. Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado, viu, também. Mas me conta aqui, você começou a cantar Quando, Onde, Como? Com 18 anos, padre. 18 anos? Estou com 34, ouviu? Eu ia falar que foi dois anos atrás. Foi muito tempo atrás. Depois da minha primeira comunhão, fiz a primeira comunhão, Cris May. E senti o chamado, a necessidade de ajudar a igreja de alguma forma. Sei. Foi através da música que Deus me chamou. Olha que interessante. Você, e aí você começa a cantar na sua comunidade? Comunidade de origem, Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Nossa Rainha da Paz. Na cidade Nossa Senhora Aparecida, hoje não frequento mais lá. Sei. Agora Paróquia Santa Rita de Castro. Santa Rita de Castro. Diocese de Campo Limpo. E você tem esse trabalho bonito, esse CD que eu mostrei aqui, é o primeiro CD? Primeiro CD, padre. Primeiro CD, né? E você lançou ultimamente, ultimamente foi um single? Foi um single. O que é single? Single é um... Quando a gente não lança um CD, padre, a gente lança uma música só nas plataformas digitais. Ah, olha que interessante, hein? Porque aí você não lança um CD, alguma coisa, aí lança uma música só. Lança uma música. Aí vai para todas as plataformas. Quando a gente lança um single, não é disponibilizado o CD físico, né? Porque é uma canção só. Sei, sei. Então você pode acessar todas as plataformas digitais. YouTube. Vamos ver, eu tenho todas aqui, ó. Você tem um monte de coisa. O Instagram, arroba cantor Fabiano Ferreira. Isso. Depois a gente não vai falar de novo, mas Facebook, facebook.com barra cantor Fabiano Ferreira. YouTube, youtube.com Fabiano Ferreira Oficial. Isso mesmo. E eu já vou dar aqui, ó, contatos para show, porque é muito bonito quando você traz para a sua comunidade, na sua igreja ou na sua festa que você faz, tem alguém que traga uma música bonita, uma música realmente que vai edificar. Eventos, arroba geduarte.com.br. Isso mesmo. E o telefone é 41, é o código, 41 o código, 99841-2121. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Olha que beleza. Cantor Fabiano Ferreira. Aí você, e esse single que você lançou agora foi, faz pouco tempo agora, quer dizer? Pouco tempo, acho que foi, se não me engano, em novembro que eu lancei. Novembro, olha que beleza. A gente já está trabalhando agora esse single novo, chama Teu Querer. Teu Querer. Teu Querer. Teu Querer. E a gente vai lançar, provavelmente, creio que agora até o segundo semestre desse ano, um novo CD. Um novo CD. Um novo EP, na verdade. É EP, EP também. Porque antigamente CD vinha com 12, 16 músicas e tal. E EP hoje é com menos músicas também. É que hoje em dia, né, Padre, ninguém escuta mais... É raramente assim, numa loja, comprar um CD. Tudo é plataforma digital. É bom ter um CD, é bom ter um CD, né? Eu fui no shopping esses dias almoçar e passei numa loja que vende CDs e não tinha mais. Ele falou, você perguntou assim, tem CD? Ele falou, que menino, você nasceu quando? Não tinha, Padre. Mas agora é tudo plataforma digital. Olha que beleza. O Rodrigo, você... Dá o microfone para o Rodrigo ali, só para perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, você toca também? Você toca sempre, acompanha ele, mas tem... É, né? E você também tem um trabalho na sua comunidade, né? Na minha comunidade há uns 18 anos. Uns 18 anos. Olha aí. Violão, toca outra coisa. Ele toca tudo, Padre. Violão, baixo, guitarra. Multistrumentista. Olha aí. Olha que beleza. Olha que beleza, Rodrigo. Mas que bonito isso. Parabéns. Bonito mesmo, né? Aqui você vai cantar mais, vai? Depois? Depois? Você vai cantar o quê depois? O que vai? No segundo. O teu querer. Aí o Tava vai querer escutar mesmo. O teu querer, quem vai cantar? Fabiano Ferreira, vou dar o número do telefone de novo. De novo aqui, ó, do Fabiano. Para shows, hein? Pode chamar ele. Primeiro vou dar o e-mail. A eventos arroba geduarte.com.br. E o telefone é o 0 operadora 419-9841-2121. Olha como é fácil o telefone. E também entra lá no site dele, que tem todo o seu trabalho lá. Não, você não tem site, não? Tem? Ainda não. Não, mas nem precisa. Hoje não é bobagem. Hoje no site, o negócio é Instagram, até o Facebook já está ficando... Eu estava falando, Rodrigo, Facebook já era. Já era. Já era. E o pior é que o Facebook, o pessoal quando usa Facebook, acha que você é velho. Ah, só velho que usa Facebook. Mas não dá, então... Agora o negócio é Instagram. Agora é Instagram. Instagram. Fabiano Ferreira, teu querer, vai cantar para a gente. Boa tarde. 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 Eu quero mais de Deus, preciso conhecer-te mais, preciso atrair o teu olhar e de mim me esvaziar. Eu não quero honra, eu não quero glória, nem títulos, pois não são meus, mas insistentemente, desesperado, procuro por ti, Jesus. Jesus, meu Rei, eu abro mão da minha vida. Dos meus planos, dos meus sonhos, fez-me aqui totalmente teu, somente teu e decidido a fazer o teu querer em mim. Jesus, faça o teu querer em mim. Jesus, faça o teu querer em mim. Jesus Deus, faça o teu querer em mim. Jesus, faça o teu querer em mim. Obrigado.